Olha, isso aí foi um caso do Vale do Aço, 15 anos, estava dirigindo. O circuito de segurança de uma casa no Baixão Cristóvão, aqui em Governador Vladares, olha lá, registrou um acidente inusitado. Um motociclista fugiu pela contramão de uma abordagem policial e acabou batendo de frente com o carro. Olha lá, isso foi 2h07. Isso foi ontem, né, equipe? Foi ontem, foi não, foi ontem não, foi... É, mas liberaram a imagem ontem, né? Olha lá, olha, olha. Misericórdia. O que vai contar esse caso pra gente aqui? É o Miguel, é o Miguel que está comigo aqui. Ô Miguel, estou vindo ali, a pessoa foi... Né, estavam... Eram dois na motocicleta, estou errado lá, manê. Duas pessoas, né? Foram fugir da abordagem policial e, na contramão, Miguel, quase que se lascaram lá, hein? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que participam conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, o motivo desta tentativa de fuga frustrada, né, que foi uma fuga frustrada, por quê? Segundo o boletim de ocorrência, o homem que pilotava a motocicleta é inabilitado. Ou seja, não está apto para a condução de nenhum veículo. Este caso aconteceu aqui no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares, no último fim de semana. Pois bem, a informação que consta no documento policial é que alguns militares faziam o patrulhamento a pé, quando desconfiou do condutor e pediu para que ele parasse. Só que ele não obedeceu, então ele entrou na contramão e acabou batendo de frente com um veículo que estava em trânsito. A gente percebe aí nas imagens também que atrás do veículo segue uma condutora. Ela percebeu o acidente e parou a alguns metros. Pois bem, o documento policial ainda traz a informação de que o condutor não sofreu nenhum ferimento. Mas ele foi trazido aqui para a delegacia de polícia civil. Todas as providências foram tomadas. E a gente percebe também que o veículo atingido, o carro atingido, teve danos. E a pessoa que estava na condução da motocicleta, segundo a PM, se comprometeu a arcar com esses prejuízos, Nico? É, é arcar com prejuízo, né? Porque aí estourou o carro todo. Mas aí a gente tem que pensar também no risco que eles tiveram, né, Miguel? Ah, dependendo da situação ali, da forma da pancada, né? A pessoa perde a própria vida, né? Fugir da abordagem policial, né? Está vindo habilitado, o máximo que ia acontecer lá, a medida administrativa, né? Encostar, ó, infelizmente, estou pilotando a moto aqui, polícia sem ter habilitação. Dependendo do estado de espírito, vão dizer, não, arruma alguém habilitado aqui para tirar a sua motocicleta daqui, se tiver tudo em dia, e vai pagar a multa, né? É. Aí tenta fugir, podia ter arrebentado a pessoa, podia ter causado um mal muito maior. Obrigado, viu, Miguel? E aí Obrigado.